Que a rejeição do presidente Bolsonaro com as mulheres é alta, mas ela caiu no último data folha em relação ao anterior. A participação da Michelle Bolsonaro fez algum efeito já. E eles vão falando, a Damares falou pra gente durante a entrevista, né Marilice? Falando que tem muitas mulheres que amam o presidente Bolsonaro, que vêem nele sim uma força. E ela falou que não acha que a rejeição dele é tão alta como apontam algumas pesquisas. Eles não veem, Marilice, não se preocupe que eles não vão olhar dado de IBGE nunca, nenhuma vez. Eles não olham pra realidade, não adianta. A realidade pra eles é uma fantasia. Então a Terra pode ser chata, pode não ser redonda, cabe, cabe esse tipo de coisa. Então vem ela com uma Barbie em cima do palco falando esse monte de bobagem que ela tá falando aí. Ela tá falando pra bolha dela. Isso é que eu acho, acho que não traz voto. Isso que ela falou não traz voto entre as mulheres. Ela tá botando uma mulher pra falar contra as mulheres. Assim como botou um preto pra falar contra os pretos na Fundação Palmares. Mas é essa a contradição deles. É contradição não, é essa ideia deles de propaganda, de tentar ver. Não, vamos botar umas mulheres reacionárias aqui pra falar bobagem e pode ser que aí a gente ganhe voto. Não vai ganhar voto. Isso não vai ganhar voto entre as mulheres, na minha opinião. Pode ser que eu seja completamente errado. É que vai além do voto também, né? Acho que o desabafo da Marilis aqui, tem muita gente também comentando. É porque assim, a gente achava que essas questões, e aí falando como mulher, né? Que elas eram passadas, né? Você ouvir uma mulher num palco, num momento de campanha, e ela falou que não existe mulher que não seja submissa ao homem. Não existe mulher que não seja livre, que não seja independente. A gente achou que isso já tinha passado, né Marilis? Mas, Fabiola, a gente achou que a tortura já tinha passado, que o AI-5 já tinha passado, que essa coisa toda já tinha passado. Eles voltaram pra trás em tudo. Eles estão voltando pra trás. Então, isso é mais uma das coisas que se voltou pra trás. É isso. Olha, eu concordo com o Tales quando ele fala que isso não vai trazer voto, e arrisco dizer que isso, na verdade, pra uma faixa de mulheres ali, que talvez estivesse em dúvida, sabe? Que é uma mulher religiosa, que até simpatiza com algumas falas da Michele Bolsonaro, que a Michele Bolsonaro foca muito mais na questão da religião, tá falando ali no meio do que ela conhece. Agora, quando você pega uma pessoa que tenta falar sobre um assunto que ela não entende, de um universo que ela parece ser completamente descolada, isso pode causar, na verdade, um estrago. Essa fala tá reverberando hoje nas redes sociais, tá todo mundo falando sobre isso. Eu quero ver você conversar com qualquer mulher, sabe, que banca a sua casa, que sai de casa trabalhar todo dia de manhã, que é mãe solo, ou mesmo que esteja dentro de um casamento, mas que divide ali todas as contas com o seu marido, com o seu companheiro. Essa fala, Fabiola, bate muito mal, bate muito mal, porque essa fala dela só diminui a importância da mulher, só diminui o papel da mulher como cidadã. Isso não vai levar voto pro Bolsonaro de jeito nenhum.